Fala galera, beleza? Eu sou o Leonardo Gembi e hoje galera é para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar mostrando para vocês 5 motivos para você estar comprando ou adquirindo na sua casa um Palio antigo em 2023. Acompanhe o vídeo, se inscreve, deixe comentário e vamos que o vídeo está sensacional. Então galera, para iniciar a nossa lista dos 5 motivos para você estar adquirindo um Palio antigo na sua casa o primeiro motivo é que você não precisa estar pagando o IPVA, tá bom? O IPVA anual é cobrado de todos os carros, tá bom? Menos dos carros galera, que tem mais de 20 anos de uso então esse Palio antigo que você vai estar adquirindo, ele não precisa pagar o IPVA, tá bom? Dependendo aí do Palio e do ano, você não precisa estar adquirindo aí e pagando o IPVA esse meu Palio aqui como exemplo, ano de 97, não paga o IPVA, apenas o licenciamento. Segundo motivo galera, segundo motivo galera, para você estar adquirindo um Palio é que esse carro é um carro super econômico, além dele ser 1.0 galera ele tem uma economia de combustível muito boa aí para quem roda muito e para quem anda muito em cidade, tá bom? É um carro bem econômico, um carro que você pode encher o tanque, ele dura aí bastante tempo então, segundo motivo é a economia de combustível. Então galera, vamos para o terceiro motivo aí para você estar adquirindo um Palio antigo em 2023 o terceiro motivo galera, é que esse carro é um carro super confortável, tá bom? para ser do ano dele, o ano do carro antigo, ele tem um conforto muito bom internamente, tá bom galera? você entra no carro, você fica confortável, tem um espaço muito bom, muito legal aqui dentro e você pode ficar confortável, dirigir seu carro, confortável no banco de trás, no passageiro e também no motorista então é o seu terceiro motivo aí para você estar comprando, que é um carro super confortável quarto motivo aí galera, para você estar adquirindo o seu Palio antigo galera, esse carro tem uma super resistência, ou seja, o que significa isso? ele é um carro que aguenta pancada galera, aguenta muita pancada você pode ter um carro aí de 10, 15 anos, que é bem difícil galera, ele dá problema então ele é um carro resistente, tanto a parte do motor, tanto a parte de carenagem, lataria, tá? é um carro super resistente na parte de fiação elétrica é um carro que não vai te deixar na mão fácil, tá galera? então vale muito a pena aí você estar investindo aí a sua poupança comprando um Palio antiguinho e bem conservado quinto motivo aí galera, para você estar adquirindo um Palio antigo em 2023 para estar encerrando aí nossa lista, vamos encerrar aí com chave de ouro falando do motor dos Palios, tá bom? os Palios antigos tem um motor muito bom, muito excelente que não tem muitos problemas, tá bom galera? é um motor MPI 1.0 da marca Fiasa galera, Fiasa, isso mesmo e é um carro, é um motor super econômico, tá bom galera? um motor de alta potência, pode te levar em estrada de terra em estrada, rodovias e centros da cidade você vai andar super bem com esse motor ele não vai te deixar na mão é um motorzinho de pequeno porte por ser um carro 1.0 mas é um motorzinho que vai te levar para onde você quiser com uma potência razoável, tá bom? então esse foi os 5 motivos aí galera espero que vocês tenham gostado se vocês querem fazer que eu faça mais vídeos como esse comente aí no comentário e se inscreve também no canal se não for inscrito, beleza? então é esse o vídeo aí, falou e até o próximo vídeo falou! Tchau! 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 Obrigado.